Para comentar estes resultados dos jogos do fim de semana, tenho comigo o Luís Vilar, coordenador de desporto da Universidade Europeia. Luís, muito bem-vindo ao Fala Portugal. Olá, boa noite, Tânia. Com esta derrota do Futebol Clube do Porto, fica a 12 pontos do Benfica, a 10 do Sporting, e perde assim a esperança na luta pelo título. Sim, o Porto parece-me totalmente arredado da luta pelo título. Aliás, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, ele próprio admitiu isso numa conferência de imprensa. E parece-me a mim que retirou alguma pressão sobre os jogadores ao dizer que agora são jogos pré-época para chegar para uma grande final que é a Taça de Portugal. E em vez de colocar mais pressão nos seus jogadores, parece-me que teve o efeito contrário. Permitiu que Peseiro tivesse alguma margem de manobra para gerir a equipe e o que acontece é que Peseiro acaba por tirar os dois jogadores que são mais criativos, que trazem mais velocidade, que trazem mais imprevisibilidade ao ataque do Porto. E sabemos que isso está no sucesso. Eu não sei se foram más coisas ou não, sei que a equipa do Porto não rende tanto sem Abubacar e sem Brahimi. Estes jogadores começaram de fora, o Porto inverteu um pouco o triângulo do meio-campo para jogar só com um jogador na base, portanto Danilo e depois Sérgio Oliveira e Herrera já mais à frente. Muita mobilidade, mas muito pouca criatividade e velocidade. Na segunda parte, coloca Brahimi, um pouco mais de velocidade do lado do Futebol Clube do Porto. A verdade é que foi tendo posse-bola, mas apenas por remates de longe, por Sérgio Oliveira é que o Porto ia causando perigo. Depois, o treinador do Passos Ferreira acaba por fazer uma substituição em que mudou o sistema, de 4-3-3 para 4-4-2. Acaba por empurrar também um pouco o Porto para trás, acaba por fazer um golo ao minuto 80, por uma grande jogada. Um pouco um erro também da defesa do Porto, mas um golo ao minuto 80 e o Porto haveria de somar a 4ª derrota na Era Pezeiro para a Liga. E eu recordo, José Pezeiro, em 11 jogos para a Liga, tem 7 vitórias e 4 derrotas, o que lhe dá uma média de pontos de 1.9 pontos por jogo. E se compararmos com os 50 jogos que Lopetegui fez na Liga, a média dele era bem mais elevada, 2.38 pontos por jogo. E o que faz é que demonstra que Lopetegui teve muito mais sucesso à frente do Porto que o José Pezeiro. E significa que poderá não haver continuidade para José Pezeiro? Sim, na minha opinião, José Pezeiro tinha este meio ano de contrato mais um, mas Jorge Nuno de Pintacosta também deixou bem assente que era Pezeiro que estava a preparar a pré-temporada, mas que não havia certezas e parece-me a mim, depois deste mau resultado, não será Pezeiro que vai começar a pré-temporada no Porto, 16 da 7, por assim dizer. Luís, e tivemos também aqui um Braga que não foi além de um empate frente ao Moreirense, foi também um golo com alguma polémica, um jogo com alguma polémica, com um golo anulado ao Moreirense, por exemplo. Sim, o Braga não tem vindo de uma série de jogos fácil. Teve uma derrota estrondosa com o Beifica, teve também uma derrota em casa com o Shakhtar para a primeira eliminatória da Liga Europa, e o que acontece é que a Moreirense, por seu turno, estava sedenta de chegar aos 30 pontos, portanto a Moreirense tinha 28 pontos, bastava aqui 3 pontos para chegar aos 30 que lhe garantem a manutenção. A verdade é que o Braga trouxe alguma retratividade, trouxe Niguez, trouxe Ringstad do lado esquerdo, trouxe Fipa Augusto no meio-campo, jogadores que não têm jogado tanto e isso ressentiu-se. A verdade é que teve 3 lesionados, teve um penalti falhado, acabou com o 9 em campo, sofreu um golo de ressalto, e ainda assim ao minuto 95 acaba de uma bola parada por fazer o golo. Pode ser um golo merecido ou não, é verdade que o penalti é uma situação difícil de ajuizar, porque o guarda-redes está muito avançado, mas também teve um golo de fora de jogo, mal anuado à Moreirense, portanto aqui o árbitro também teve um papel difícil, um dia difícil, mas parece-me que acaba por ser um resultado justo face aos golos e ao caldo de aula ofensivo que o Braga também foi tendo com este Moreirense. Já o Benfica e o Sporting venceram os jogos no sábado e continuam numa luta acesa pelo título. Quais é que vão ser os principais rivais destes clubes, também por eles rivais da segunda circular? Sim, neste momento um empate do lado do Benfica deixa o Sporting já com vantagem no confronto direto em primeiro lugar, portanto o Benfica tem uma margem de manobra muito curta, no meu entender o Benfica tem uma grande deslocação muito difícil, que é o Rio Ave, será o principal desafio do Benfica? Sim, recebe agora o Vitória Suba, o Vitória Suba é uma equipa que joga o jogo pelo jogo, por isso vai trazer alguma facilidade ao Benfica, parece-me que o Rio Ave vai ser a equipa mais difícil, por duas razões, o Rio Ave neste momento está a entrar em campo para jogar com o Guimarães, se ganhar empata com o Aroca no quinto lugar, joga na próxima jornada em Aroca e vai estar na disputa pela Liga Europa, portanto pelo lugar europeu. O que acontece é que o Roava vai precisar desta vitória, o Benfica tradicionalmente tem momentos difíceis no Rio Ave e este vai ser o jogo difícil para o lado do Benfica, sendo que ainda vai receber Guimarães. Do lado do Sporting, o Sporting este ano tem-se dado mal com os pequenos, já tivemos aqui a oportunidade no passado de ver um gráfico que assim indicava, tem Moreirense, tem União e tem Setúbal, três equipas. Sendo que Moreirense e Setúbal quase na manutenção. Qual é que será a mais difícil? A mais difícil não é nenhuma destas três, na verdade é Porto fora e Braga na última jornada fora. Com especial relevo para o Porto, só para acabar, porque quanto mais maus resultados o Porto vai acumulando, maior a pressão e a expectativa de dar algum retorno emotivo aos adeptos de ganhar em casa com o Sporting e assim ser o principal causador de perder o título do Sporting. Luís, muito obrigada pela presença e até uma próxima.